Eu gostaria de primeiro agradecer a Pedro e toda a equipe da TV Caruara e ao programa Design Poetic, que me proporcionou essa entrevista maravilhosa, né? Isso daqui é rico, é rico em poesia e conhecimento. E a você aí de casa, a minha mensagem, a qual eu quero deixar, é que foquem, se você tem um sonho assim como o Pedro disse, foquem, levem adiante, não desistam, porque é sobre transformação e não sobre desistência. Então, o necessário também é entender que seus versos falam muito sobre você. É o que vem de dentro, é o que a sua fala traz, é o que a sua genealogia traz também, é sua raiz, é sua região. E muitas das vezes as quais forem taxadas de errados, peguem uma fala da Biscandala que diz o seguinte, que o homem está errado apenas quando ele se conscientiza do seu próprio erro. Muito bom, mamãe, gostei, gostei, bacana. Aliás, um grande abraço ao William e Claudino, essa física da vida que tem me dado, todo o suporte de aparato. Olha, incrível. E para encerrar a poesia, gostaria de trazer uma quininha, que gosto muito de falar. que diz assim, Versos ao ar. Escrevo porque sou verso, canto porque sou rima, é no toque do tambor, na boca do agogô, que eu também sei dançar. Cantando o orgulho do que já tive, sou fruto da ancestralidade oralizado. Balançando mais que minha voz, balanço o meu querer, embrulho minha cantiga junto do chequerê. E agora a estrofe que diz assim, E quando minha voz não for ouvida, e quando poesia for extinta, e quando o poema não tiver mais venço, aí eu penso, se nego, o que um dia eu escrevi. E quando minha voz não for ouvida,